O Poder do Básico. Esse vídeo é pra falar com vocês um pouquinho da importância da gente ter itens básicos e clássicos no nosso guarda-roupa. Aquela boa calça preta, uma blusa nude clássica, que vai combinar com tudo que você tem no armário. Esses itens, além de nos deixar muito elegantes, eles também ajudam a complementar e multiplicar looks. Mesmo que o seu estilo não seja mais clássico e básico, essas peças são super essenciais no guarda-roupa de qualquer pessoa. Então, a dica é escolha peças de boa qualidade, de uma loja que você confia, que sabe que o caimento vai ser perfeito, que o acabamento vai ser muito bom. Porque vão ser roupas que você vai usar muitas vezes em vários looks diferentes. Talvez não seja a peça que mais se destaque na hora do look, mas vai ser aquela que vai dar um toque especial. De uma calça branca, por exemplo. Quando você compra uma calça branca de boa qualidade, ela não deixa transparente, não fica marcando o bolso ou a lingerie embaixo. Achar uma peça assim não é fácil. Então, a gente tem que pesquisar bastante, escolher um item de um lugar de confiança, que você sabe que mesmo com o uso, ela ainda vai continuar bonita e tem uma qualidade. E pra vocês verem aqui, que não precisa ser tão básica assim, ó. Essa camiseta que eu coloquei, ela tem uma cor vibrante, mas ela tem uma modelagem simples. Então, se meu estilo é mais exuberante, eu posso usar cores, eu posso usar itens que combinem comigo, mas que também vão me ajudar a multiplicar aí o que eu tenho no meu guarda-roupa. E não precisa ser super clássicas as peças, você pode escolher peças mais casuais. Se o casual tem mais a ver com o seu estilo, mas sempre pensando naquele item que realmente vai combinar com o máximo de coisas que você já tem no seu armário. Aqui eu escolhi uma calça skinny de lavagem escura, super tradicional, que vai combinar com tudo, vai me permitir fazer looks pra sair, pro trabalho, looks mais casuais. Então, uma peça versátil e clássica, que vai fazer muito pelo meu guarda-roupa. Esse vídeo foi gravado em parceria com a Brasil em Gotas, porque lá você encontra tudo isso e muito mais. Um beijo, tchau!